Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero fazer uma dica rápida. É sobre uma diquinha que eu aprendi aqui no YouTube e que realmente funciona. É pra tirar a cor do pincel. Por exemplo, se você tá usando o mesmo pincel e você quer usar cores diferentes, por exemplo, se tem uma cor mais escura no pincel e você quer dar uma limpadinha nele rápido pra poder usar de novo, sem ter que molhar o pincel. E essa dica eu peguei no canal do Wayne Goss, do Goss Makeup Artists. Ele tem um canal super famoso aqui, se você não conhece, você deveria conhecer. Que ele tava fazendo propaganda de um produto, de uma empresa que desenvolveu um produto pra fazer esse tipo de limpeza rápida e aí ele deu uma dica de como usar um outro instrumento pra limpar. Bom, o que eu tô falando é esses donuts de colocar no cabelo, sabe? Esse aqui eu estraguei, eu acabei puxando o fio aqui e ele ficou todo estranho. Aí eu fui testar a dica e não é que funciona. Você pega esse negocinho aqui, pega o seu pincel, deixa eu ver se eu tenho um pincel aqui sujo. Ah, esse aqui foi o que eu usei pra fazer a maquiagem hoje. Você pega o pincel e limpa ele aqui. Eu usei até uma cor vermelha aqui e ele tira toda a cor suficiente pra você poder usar o pincel de novo sem ter que molhar. E funciona direitinho. Aí eu peguei esse negocinho, como eu estraguei ele, eu uso ele pra fazer isso quando eu quero usar uma outra sombra mais clara. Por exemplo, se tem uma coisa mais escura aqui, eu quero usar uma mais clara, então eu dou uma limpadinha aqui e uso. Ou se todos os meus pincéis de blush estão sujos e eu quero usar um blush mais claro, eu pego e dou uma limpadinha aqui. Aí pra lavar eu passo ele em água corrente, na torneira, e deixo secar e funciona muito bem. E eu acho que é isso. Então, essa foi a dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo, né? Tchau! 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 Tchau!